É um desastre completo Do minuto antes de começar a Blast do N.A. eu tinha 6 mil Legal E hoje chegou o dia que eu fiz o Pix, zerei tudo Mas não dá, pô, que não dá, mano, não dá O que você tá rindo aí, velho? O que você tá rindo aí, velho? Eu fiz o Pix, fiz o Pix na van, inclusive, vindo pra cá Fiz Pix na van O diretor tá cascando o bico aqui Calma, craque Ó diretor, você vai se enterrar Agora virou pessoal, vamos acertar essa porra Olha essa O de Heroic e Cloud9, os 2,1,90 Bota mil no Heroic pra mim Eu depositei mil Mano, eu vou botar mil no Heroic Eu botei, vou botar mil no Heroic E depois eu pego e coloco o resto no FURIA Porque eu ganho a bota no FURIA Não, 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 não Ah, mano, ó Se você quer otimizar o seu PC E melhorar a sua experiência nos jogos Eu te apresento a Bravo Boost Clicando no primeiro link da descrição Você irá pro Insta deles Lá você vai mandar mensagem e entender melhor como isso funciona Lembrando que a Bravo Boost já atua nesse mercado há muito tempo E tem recomendação de grandes personalidades do cenário Como a galera da Los Grandes e o pessoal da Lounge Então não perca tempo e acesse agora E o PC